Olá, Bianca, quero te desejar um feliz aniversário, que tu continue sendo sempre essa menina linda que você é, que o Papai do Céu sempre te proteja e que tu aproveite um monte a tua festa de 15 anos. Um beijo! Beijo, bebê! Um beijo! Eu gosto muito da Bianca, minha primeira bisneta, e quero que ela seja bem feliz no aniversário dela, que tudo saia como a mãe dela planejou. Bianca, desejo tudo de bom para ti, que tu realize todos os teus sonhos e sejas muito feliz, tu és muito querida, da avó Maria da Graça. Bianca, priorize a busca pela felicidade e pelos teus sonhos. Tua vida está apenas começando. Use-a com sabedoria. Feliz aniversário de todos nós. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Uma menina linda, querida, que a Dinda ama tanto. Quero te desejar toda a felicidade do mundo, que esse dia seja inesquecível para ti. Te amo. Passei aqui para te dar um feliz aniversário muito doce, que eu te amo muito, e um feliz aniversário. Felicidades. Oi, Bi, eu te amo, eu te amo muito, e feliz aniversário, um beijo. Oi, Bi, talvez hoje seja o primeiro sonho realizado da tua vida, que seja o primeiro de muitos. Eu desejo que tu seja muito feliz. A gente está muito alegre que tu está seguindo o caminho do Senhor, que tu aprenda muito com a palavra de Deus e que isso sirva como guia para sempre na tua vida. e que cada vez tu queira estudar mais, mais, mais a palavra e mais bênçãos na sua vida vai chover. Eu desejo tudo de bom. E eu me lembro quando eu te conheci, tu era um pouquinho maior que a Lívia, acho que tu tinha 4, 5 anos, e eu me encantei quando eu te vi num casaco de pele, rosa, parecia uma Barbie. E desde lá para cá, tu continua sendo a bonequinha da família. Vem umas pequenas, mas tu não perdeu o teu lugar. Então, que tu continue sempre brilhando e alegrando a nossa família. Hoje a festa é tua e que tu comemore e aproveite esse grande dia. Um beijo. Oi, Bi. Quero te desejar muita saúde, paz, amor e que você sempre continue sendo essa menina meiga que todos nós amamos. Um beijo. Bi, o tio quer te dizer que tu é uma das pessoas mais importantes que eu tenho na minha vida. Eu tenho, eu estou como se fosse minha filha e quero que tu saiba que tu pode contar comigo para o que tu quiser para o resto da tua vida. Te amo muito. Beijão. Beijão. Bem, querida, Bianca. Tu sabe que você é o bebê da casa, né? E eu parabenizo você pelo seu aniversário e você sabe que eu te considero muito, né? Então, sei que você é queridinha da casa e continue sendo a menina que tu é, tá? Meus parabéns. E aí, Bianca, beleza? Eu queria te parabenizar com essa data tão especial na tua vida e de todos nós. 15 anos não é uma data comum para o pessoal. Parabéns. Tive desde pequenininha até agora. Eu queria só te dar umas parabéns. Tudo de bom para ti, Bianca. Um beijo. Oi, Bianca. Passei aqui para dizer que eu te amo muito, menino. Eu sempre amo te amo. Não tenho nem palavras para falar da minha prima, né? Eu amo muito ela, tá? Eu te amo muito. Eu sei que tu está vendo isso aí agora. E... Te amo muito. Ah, mais uma coisa, gente. Vou fazer uma homenagem agora para ti de música que tu deve gostar muito, assim, ó. Assim, ó, que tu deve amar pra caramba, tá? Ah, qual é a música que a gente separou? Primeiro, com princesa. Não, ela não deve gostar dessas músicas. O carrossel. Embarque nesse carrossel. Não, não. Ah, que coisa, cara. Qual a música? Justin Bieber. Qual? Sorry? Sorry. Eu acho que eu tenho. Vamos ver. Essa música aqui? Ah, ela tem. Tá, obrigada. Essa foi uma brincadeira. Que eu sei que eu não gosto das músicas. Pra fim, nós te amamos e feliz aniversário. Bianca, quando eu te conheci, tu tinha sete anos. Daí, conforme o tempo passando, eu fui vendo que tu era uma menina especial, linda. Mas eu tinha até ciúmes muito na... quando eu ficava com a tua mãe e tudo. Mas daí, com o tempo passando, eu fui vendo que tu era uma menina que nunca rodou, passou sempre de ano, foi muito esperta. E pra mim, hoje não é nem uma pessoa da família, é uma filha, praticamente. E eu me sinto muito orgulhoso de ti. Um abração, filha. Beijo. Parabéns, amiga. Ai, meu Deus, eu tô morrendo. A Leandro me deu com vergonha. Eu não conheço ele, tá só... Eu vou ter um ataque disso. Oi, amiga. Eu só queria dizer que... Ó, tô meio nervosa, não dá muita bola. Eu só queria dizer que eu... Desse meu dia que a gente se conheceu, eu gosto a full de ti. Parabéns, Bianca. Tu sabe que eu não consigo demonstrar meus sentimentos, assim, muito fácil e tal. Mas sabe que eu gosto muito de ti, sabe os sentimentos que eu tenho por ti. Que a gente conheceu muito sempre e tal. Sabe, né? Eu te amo e tal. Sabe o que é? E parabéns, é isso. Espero que tu aproveite muito a tua noite, que tu goste muito. Tu sabe que apesar de nossas brigas, às vezes, eu te amo muito e que nada vai nos separar. Beijos, te amo. Desde que a gente se conheceu e sempre se deu bem e que eu te amo agora e sempre. E que a nossa amizade nunca acabe por qualquer besteira. Sei como a gente nunca é vergonha, espero que a gente nunca brigue também. Só queria dizer que eu te amo demais e te pergunto pelo teu dia. Tu merece tudo de bom. E eu te amo muito. Parabéns, amiga. Te amamos. Calma aí, calma aí, calma aí. Desculpa. É, meu, bá. Quinze anos já, né? Isso passou tão rápido, parece que era ontem, que a gente ficava de palhaçadinha, indo pro colégio. Bá. Tanto tempo passou, me lembro até hoje, quando a gente era colega, aluna da Karen. E a gente ficava viajando, você lembra que a gente sentava lá na frente, era o nosso quarteto lá na frente. Eu, tu, o Vitor, o Elias, a gurizada, e o pessoal tudo ficava falando na sala que a gente era os preferidinhos da Sônia. E a gente nem fazia nada, né? A gente nem escrevia nada, não sei nem como a gente passou naquela vez. Dez anos foi se passando, daí depois daquele exemplo, tu ficou de tarde, eu fiquei de manhã. Daí a gente não estava muito próxima, daí depois chegou, ano passado, a gente ia pro colégio de nave, né? Ferrari. Nós e o bonde no carro. Daí várias sociais também na casa, eu, tu, os ursinhos, força de negócio, né, meu? Bá, a gente passou tantos momentos juntos, vários bagulhos, várias fotos. E é isso, meu, só quero, só tenho a agradecer por ser essa amiga, assim, maravilhosa. Mesmo a gente brigando de vez em quando, vários bagulhos, assim, que a gente faz, mas a gente sempre continuou com a nossa amizade. A gente brigava de dois, três dias, mas depois a gente voltava a se falar. Daí é isso, meu, tu é a melhor do mundo, melhor do universo. Várias... E agora é só aproveitar, né, 15 anos, e a gente aproveita várias festas agora, né? Ah, meu, aí tanto tempo se passou, né? Tipo, assim, parece que foi ontem que eu entrei na escola, porque eu, tipo, eu, pá, quando eu entrei, assim, eu não achei que eu fosse, assim, não ia pegar tantas pessoas, assim. A gente ficou tanto tempo juntos, assim, no blog, só depois que a gente começou a se falar, né, meu, pá. E assim, ó, tu é aquela amiga que eu conheci na escola e vou levar pro resto da vida. Faz 15 anos, né, não é qualquer dia que você faz, eu gostaria de te parabenizar. Olha, tô nervosa aqui, ó, tô me sentindo, assim, muito show. Mas, assim, né, meu, eu não sei dia de amanhã, não sei se a gente vai continuar tendo contato depois de grande, assim, Mas espero que tu não se esqueça de mim, eu não vou me esquecer de ti, cada momento, cada, cada bobagem que a gente faz, assim, ó, Cada merda que vocês, nós três, né, eu, tu e a Karina, a gente é fanta, assim, mas, ó, muitas felicidades pra ti. Me desculpa por, às vezes, que eu sou chata demais, que às vezes tu não me atura. Me desculpa, assim, eu sei que eu sou irritante às vezes, mas eu sei que tu me atura, porque eu te amo muito. Quero que tu seja muito feliz, que esse dia é importante pra ti, que tu seja feliz, e eu te amo muito. A gente te ama muito, meu, demais. Bianca, eu tô aqui pra te dizer, né, que tu, é, continua a ser uma agulha que tu é, educada, sempre educada, e... Eu te amo muito, assim, como tu é, porque tu é, além de boazinha, todo mundo gosta de ti, e uma criança bem, muito bem educada, e... Todo mundo quer bem, eu te quero muito bem também, e eu te agradeço por lembrar de mim, de sua saudita, de sua tia, e te agradeço também por ser parte da tua família. E que seja tudo de bom pra ti, continua assim, e seja muito feliz. Oi, Bia, olha só, a tia quer botar uma mensagem pra você, te desejar muitas felicidades. Falo pra você também que sente muita saudade de você quando você era pequenininha. Que você continue sendo essa menina boa, dedicada. Que nós possamos sempre ter boas coisas pra falar de vocês. E dizer, assim, que todos nós amamos você, apesar da distância, a gente todo dia lembra de você. E em breve nós vamos estar junto aí, tá? Um beijo pra você. Bom, quero desejar pra Bianca um feliz aniversário, muitos anos de vida, que ela seja cada vez mais responsável e consciente do jeito que ela é. Dizer que a gente ama muito ela, e que ela continue sendo assim, sempre essa guria que contagia a gente com carinho, com amor, que ela sempre nos proporciona. Eu te amo. Beijo, Bianca! Beijo, Bianca! Beijo, Bianca! A gente tá luxo! A gente tá luxo! A gente tá luxo! Tchau! Tchau! Tchau, Bianca! Tchau, Bianca! Bianca, parabéns por esses seus 15 anos. Que Deus te abençoe muito, que Deus te abençoe muito, que você possa crescer na vida, se tornar uma grande pessoa, uma pessoa de bem, que procura ajudar as pessoas, né? E que seja muito feliz na sua vida, em todas as áreas. Um abraço! Oi, Bibi! A gente tá aqui pra te desejar um feliz aniversário, que tu conquiste todos os teus sonhos, que tu nunca deixe ninguém dizer que tu não deve sonhar ou que tu não deve conquistá-los, A gente tá deixando ninguém te dizer que tu não pode dar o teu melhor na tua vida, porque tu pode sempre dar o teu melhor. Se é o teu melhor, tem que ser não. A gente te ama muito, a gente deseja que tu tenha tudo o que tu quer na tua vida. E sempre que precisar, a gente tá aqui. Te amamos muito, muito. Beijos! Parabéns, feliz aniversário, um ótimo 15 anos pra ti. E vamos pra festa! Oi, amor, feliz aniversário! Tudo de bom pra ti, muitas felicidades, paz, saúde na tua vida. Amor, eu sei que hoje é um dia muito importante pra ti, pra mim, pra muitas pessoas que estão aqui hoje. E eu quero te dizer o seguinte... Amor, eu quero te dizer que eu quero ficar contigo o resto da minha vida, porque ao teu lado eu me sinto feliz. Eu te amo muito, minha princesa. Amor, nós já tivemos um milhão de motivos pra desistir de tudo. Nós só tivemos um motivo pra seguir. E tu disse, tamo junto. A cada dia que passa, eu tenho mais certeza que tu nasceu pra mim. Eu tenho certeza que minha cultura é do teu lado. Então vamos ser felizes para sempre, amor. Linda, tu é tudo pra mim. Tu é o amor da minha vida. Eu quero que Deus abençoe cada vez mais esse nosso amor. Aproveita a tua festa, amor. Deve estar linda. E tu deve estar mais linda ainda. Então é isso aí, amor. Espero que tu tenha gostado, tá? Te amo muito, muito, muito. Oi, filha. Tô aqui hoje, né? Pra te parabenizar por esses teus 15 anos. E te dizer que só alegria, que é uma benção na minha vida. O melhor presente que eu poderia ganhar é tu, né? Te dizer que tu é uma pessoa muito amada por tantas pessoas, por mim, tá? Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer por ti sempre, né? E tô um pouco nervosa. Mas eu quero... Eu disse que eu ia cantar uma letra de uma música. Que eu acho que diz um pouco do... Da nossa trilha. Da nossa vida, né? E essa música, ela... É muito importante. E é mais ou menos assim. Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei tudo ao meu redor Só assim enxerguei que agora eu sou o melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Te amo muito, filha Eu vou estar aqui contigo sempre Pra tudo, tudo que tu precisar Pode contar comigo, tá? Te amo Felicidades E aí